O 11º Batalhão da Polícia Militar de Capanema, sob o comando do Tenente-Coronel Paulo Brito, iniciou na manhã desta quarta-feira, dia 26, e segue até o dia 17 de dezembro, a primeira turma do estágio de motopatrulhamento. A aula inaugural aconteceu no auditório do Campus 1, da Universidade Federal do Pará. É adestrar o policial a se defender e defender a população montada, digamos assim, em uma motocicleta. Nós estamos formando 18 alunos e 18 alunos com treinamento, ou seja, com técnicas e táticas capazes de realmente se defender e defender a população e combater o crime praticado com as motos aqui em Capanema. A primeira turma é formada por 18 homens da Polícia Militar, que serão preparados para combater principalmente os crimes realizados a bordo de motocicletas. É de grande importância, porque vai ser uma modalidade de policiamento implantado, nova, aqui em Capanema, e que vai dar um resultado muito grande, porque aqui em Capanema, quando nós chegamos, nós temos grandes assaltos por moto e também assaltos praticados com moto. Esse é o nosso crime alvo para fazer o combate com essas motos. O curso já tem previsto uma segunda turma para 2015, quando participarão mais um grupo de PMs. A formação tem como principal objetivo regular as ações do policiamento em motocicletas nas áreas dos batalhões da Polícia Militar, aprimorando e disciplinando o emprego e atuação dos policiais militares que utilizam esta modalidade de ação operacional. Nós, vocês também da imprensa, sabem do quanto a maioria dos crimes hoje, não só em Capanema, quanto na região, envolve motocicleta, o quanto vocês estão sempre divulgando assalto em motocicleta, assalto de motocicleta. Então, como nós temos um entrosamento muito grande, vai ficar ainda mais atuante, digamos assim, a fiscalização e o policiamento em cima. Roubou uma motocicleta, a gente vai ter mais agentes, mais policiais preparados para fazer aquela busca, para fazer aquele chamado fechar o cerco em cima da criminalidade.